A CIDADE NO BRASIL O prisioneiro vai ficar livre, o carcereiro vai pra cadeia. Mulher-dama casa na igreja com o véu de noiva na lua cheia. Quero dinheiro pra minha miséria, quero comida pro meu povo. Se não atender o meu pedido, vou voltar aqui de novo. Não é verdade ou é assombração? Diga logo, cabra da terra. Eu de minha parte não acredito nessa roupa que tu veste. Primeiro diga a você o teu nome, fantasiado. Quem abre assim a boca fica logo condenado. Pois já prepara os ouvidos e ouve. Meu nome é Antônio das Mortes. Pra espanto da covardia e desgraça da tua sorte. Mas uma coisa eu digo. No território brasileiro, nem no céu nem no inferno, tem lugar pra cangaceiro. Já prepara, gente. Já prepara que agora vai ter o duelo do dragão da mãozada contra o santo guerreiro. Já prepara. De corisca lampião não fica mais alma penada no inferno. Já prepara, gente, que agora eu vou acabar com a tua raça, Antônio da Morte. Vou acabar. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. Venha, macaco. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. Venha, venha, estou lhe esperando com aça, Antônio da Morte. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA